Oi pessoal, eu estou inaugurando o canal aqui no YouTube para falar um pouco sobre educação médica. Eu acho que é meu dever, no início dessa tentativa, explicar por que eu senti a necessidade disso. Eu trabalho como professor há muito tempo e sinto que a gente precisa reformatar um pouquinho a forma de educar os médicos. Não é fácil, porque hoje cai aqui sobre os ombros do médico uma série de responsabilidades. Como ser, ao mesmo tempo, técnico e competente do ponto de vista técnico, amparar o paciente em toda a sua dignidade e, ao mesmo tempo, atuar na sociedade para melhorar as condições de vida de nosso povo. Vou começar essa história um pouquinho falando sobre como começou a revolução do ensino médico através do relatório Flexner. A transformação do ensino de medicina, ela começa, se a gente pode marcar um período, através da publicação do relatório Flexner em 1910. Esse relatório, financiado pela Fundação Carnegie, ela foi o produto da constatação de que a formação das faculdades de medicina da América do Norte era muito desigual. Havia uma admiração pela medicina científica, que começava com o Pasteur e tomou conta dos laboratórios das faculdades alemãs e francesas. Mas não havia nenhuma evidência de que a incorporação desse conhecimento científico poderia resultar em melhoria da formação dos médicos. Para tal, a Carnegie Foundation contrata um educador, Abraham Flexner, que pessoalmente visita as 150 faculdades de medicina dos Estados Unidos e Canadá. Ele usa para comparar, digamos, a qualidade, ele usa como régua, como referência a Johns Hopkins, onde seu irmão era professor de cirurgia. E ele apresenta um relatório que mostra que havia faculdades e instituições que não tinham as mínimas condições de funcionamento. Pois bem, o relatório Flexner, ele não era normativo ou imperativo, mas ele fez que cerca de um terço das faculdades de medicina dos Estados Unidos e Canadá, as 155, dessas quase 50 foram fechadas. No relatório Flexner, se propunha que as faculdades de medicina, para funcionarem bem, deveriam ter dois anos de formação científica, ou seja, exposição a chamadas ciências emergentes, como a fisiologia, como a farmacologia, como a imunologia, a bacteriologia. Também deveria haver dois anos de treinamento supervisionado em atividades clínicas. Esse modelo, ele foi então adotado como sendo o vigente e cunhou e permitiu o desenvolvimento enorme da ciência médica. Mas não sem alguns efeitos colaterais. Sob alguns momentos, tem-se a impressão de que o cientista tomou espaço do médico humanista. Eu, para escolher contar essa história, eu vou sair da área da medicina e ver como que a profissão médica foi vista pelos artistas e pelas artes visuais. Essa ilustração feita por Norman Rockwell, na capa do Saturday Evening Post, mostra bem o estereótipo do médico que visitava as casas, tinha apenas uma mala com alguns instrumentos e que era cheia não só de instrumentos, mas também de esperança e atenção. O médico era considerado, então, uma parte da família. E essa visão idealizada, ela persistiu e perdurou durante muito tempo. A figura arquetípica do médico, como homem ideal e sem vícios, Ela foi tão forte que a presença da maldade no médico só podia ser manifestada através de uma poção, através de um artifício, através de alguma substância capaz de modificar o caráter. Foi assim que Robert Louis Stevenson coloca a figura de Dr. Jekyll e sua contraparte má, Mr. Hyde, no Médico e o Monstro. Posteriormente, o avanço da medicina começou a perturbar a sociedade, a medicina começou a ser temida pelas suas descobertas, pelos seus avanços. Isso fica claro na metáfora de Frankenstein, o livro que foi transformado em filme em 1931, tendo como ator, fazendo o papel de médico, Colin Clive. Frankenstein é um homem bem intencionado que pretende vencer a morte. Ele, digamos, perde o caminho, perde a razão, cede ao orgulho e depois é punido por desafiar Deus, desafiar a morte. A própria criatura o acaba matando. Mas, de alguma forma, já se suspeitava, nesse momento, que o médico poderia cometer algum tipo de perversidade, ou desviar-se do bom caminho. A maldade latente do médico e pequenos desvios de caráter também voltam a ser retratadas por Stevenson. E o filme O Ladrão de Corpos, The Body Snatcher, de 1936, traz a figura do médico de um cirurgião famoso, que encomendava corpos para ensinar a cirurgia a um auxiliar. E ele desconfiava que aqueles corpos não eram simplesmente roubados de cemitérios, mas sim assassinados. E essa dúvida persiste e destrói o médico ao longo da sua existência. Com o passar do tempo, a figura do bom médico desaparece e cede para o médico insensível, como no caso do filme Mesh, onde um grupo de médicos de campanha era incapaz de se compadecer frente ao sofrimento do campo de batalha. As corporações médicas também perderam a face, mas eram capazes de jogar elementos tóxicos em esgotos, como no filme O Alligator, onde hormônios transformaram jacarés em monstros que destruíam Nova York. Quando a face do médico aparecia, ela podia também vir revestida de sensibilidade e cinismo, como no caso do House. Eu espero que essa pequena viagem pelo mundo das artes visuais e do cinema tenha mostrado o quadro do que a sociedade espera de um bom médico. Eu acho que as lentes do cinema souberam captar melhor os anseios da sociedade, melhor do que nós médicos propriamente. Como se vê, não é fácil. A sociedade espera de nós não somente uma boa e a melhor capacidade técnica, mas também que tenhamos o coração aberto para o amparo e para a compaixão. E, ao mesmo tempo, nós não podemos nos furtar de resolver problemas circunstanciais. Vamos pegar um exemplo de um cirurgião de trauma que é informado de um acidente grave. Ele tem que entrar naquela sala de cirurgia pensando no que ele precisa para resolver aquele problema e, ao mesmo tempo, exercitando o coração e a alma para poder informar a família e ampará-la no momento de incerteza. E, talvez, contribuir para a melhoria da sinalização semafórica, porque naquele lugar de onde está vindo aquela pessoa que ele está atendendo, ele já notara que receberá vários pacientes, várias pessoas traumatizadas. Isso não é fácil de colocar em seis anos de curso. Mas, na tentativa de, digamos, contribuir, esse espaço vai se dedicar ao abordar as doenças de uma forma sistêmica e tentar fazer um espaço de exercício de formação médica. Eu espero que vocês gostem e compartilhem comigo esse espaço.